Boa noite. Temos hoje uma noite de reencontros. Robert Mitchell e Deborah Carr foram dois dos maiores astros de Hollywood nos anos 50 e 60. Amigos na vida real fizeram juntos o céu de Testemunha em 56, O Peregrino da Esperança em 60 e Do Outro Lado Pecado em 61. Mas Deborah sempre afirmou que Mitchell era seu parceiro favorito. Por isso que os dois se reúnem novamente neste reencontro em Fairbair, Reunion at Fairbair, uma produção de 1985 dirigida por Herbert Wise. O filme foi feito originalmente para a TV a cabo e eles trabalham ao lado de outro ator premiado, Red Buttons, vencedor do Oscar de Coadjuvante por Sayonara. Mitchell faz um americano rico que vai a Inglaterra para uma festa de 40 anos do batalhão aéreo em que combateu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas reencontra um velho amor e uma neta que ele desconhecia. Agora com vocês, Mitchell e Carr em Reencontro em Fairbair. Na Segunda Guerra Mundial, a oitava força americana com base na Inglaterra atacou a Alemanha de Hitler. Aos valentes homens e mulheres da oitava força e aos generosos britânicos que abriram as portas de suas casas e de seus corações para eles, dedicamos este filme com o nosso agradecimento. Reencontro em Fairbair. Reencontro em Fairbair. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL